Boa noite a todos. Nós vamos hoje, então, conversar um pouco sobre Sartre, o existencialismo, e a visão de mundo e de ser humano que passa por essa filosofia. Que esteve em moda, foi uma grande coqueluche francesa, dos anos, final dos anos 40, dos anos 50, mas o que nós vamos tentar fazer é justamente localizar aqueles grandes temas que essa filosofia trouxe de modo renovado para a nossa reflexão. Nós estamos habituados a definir a época moderna pelo humanismo. E o que nós queremos dizer com isso é que, a partir de um certo momento, que é precisamente o século XVII, se nós adotarmos uma dessas convenções de divisão de períodos históricos, a civilização passou a se pautar por um outro eixo, que nós podemos designar como sendo a hegemonia do homem. mais precisamente, a liberdade do pensamento ou a autonomia, a independência da razão. A partir de então, em todos os aspectos da teoria e da prática, instaurou-se uma certa primazia, que é aquela do sujeito humano, do pensamento humano, do intelecto humano, atuando como critério de verdade e como critério do bem. Então, o homem, agora intelectualmente liberto daquelas imposições dogmáticas que pesaram sobre ele em épocas passadas, moralmente responsável pela sua vida, esse homem pretende, então, construir o seu destino. É, portanto, no interesse humano, a partir do interesse humano, que se vai moldar a história moderna, aquela em que nós ainda estamos inseridos. Isto é, todas aquelas realizações que configuram o que nós costumamos definir como o progresso da ciência, das artes, da tecnologia, pelo menos nos últimos quatro séculos. Ora, o Sartre também se define, e de forma muito enfática, como um humanista. E, no entanto, o que nós pretendemos mostrar aqui é que sua visão de homem e de mundo é bastante diferente dessa tradição que nós resumimos há pouco. E, para compreendermos essa diferença, é preciso distinguir os significados de humanismo na tradição e no pensamento do Sartre. A filosofia moderna se inaugura com uma tentativa, com um esforço para compreender aquilo que nós costumamos designar como a essência humana. Descartes, por exemplo, que é tido pelos historiadores como o fundador do pensamento moderno no século XVII. Para ele, o ponto de partida da teoria e da prática é a definição da subjetividade. do espírito humano como um ser pensante, que ele chamava de coisa pensante. E, disto, decorrerá todo o conhecimento e toda a vida moral. Descartes está, ao menos, desse ponto de vista, em continuidade com a filosofia que o antecedeu, para a qual todo o conhecimento sempre começa pela essência daquele objeto a ser conhecido e depois se desdobra. A partir daí, uma série de atributos que nos permitiriam conhecer esse objeto na sua totalidade. Por que isso? Porque a essência é visto como um atributo principal, aquele que determina, em última instância, todas as qualidades que poderemos encontrar naquilo que desejamos conhecer. E o caso do homem não é diferente. Sua essência pensante é um fator determinante da totalidade do seu ser. Portanto, é essa valorização do pensamento humano como sendo a essência que nos caracteriza, a grande marca do humanismo moderno. Ora, Sartre inverte essa perspectiva, acentuando uma tendência que não começou com ele, mas que já se apresentava de alguma maneira em outros autores, tais como Kierkegaard, no século XIX, Heidegger, Gaspers, que são tidos como pensadores existenciais, porque justamente essa nova perspectiva consiste em considerar antes de tudo o plano da existência humana e não conceber primeiramente a essência humana como se fazia até então. isso significa que a compreensão do homem não se fará mais por via de uma determinação essencial que permitiria conhecer a sua natureza, ou seja, um certo núcleo permanente e mutável do qual decorreriam todas as outras características que poderiam então ser vistas como atributos, a bem dizer, secundários. ou então acidentais. Para Sartre não existe qualquer determinação necessária que defina o homem antes que ele venha a existir. É precisamente esse fato, o fato de existir, expresso na vida humana, na conduta dos homens. É isso que nos permite conhecer a realidade humana. E esta realidade é, dentre os seres que nós conhecemos, um caso singular. Porque, em relação aos demais objetos, aos seres da natureza, aos artefatos, tudo aquilo que compõe o nosso mundo, nós podemos admitir, em princípio, que obedecem a uma certa determinação prévia. Ou seja, existe alguma coisa que os precede, por exemplo, no pensamento de quem os fez, de quem os criou, de quem os fabricou, e é isso que permite que existam e que sejam conhecidos. no caso do homem não é assim. A própria existência é o dado primordial, o que significa que a realidade humana não se deduz de qualquer necessidade que se possa estabelecer previamente. Uma inversão, portanto, uma inversão de grande alcance e que gera muitas consequências. Em primeiro lugar, a pergunta pelo porquê da existência do homem. A pergunta pelo porquê da existência de qualquer coisa é respondida em geral pela sua essência. Aquilo que nos dá a razão da existência de algo é a sua essência. Ora, se no caso do homem não há essência, não há essa determinação prévia, então há aí uma certa gratuidade que nos impede de responder a pergunta porquê ele existe. Ou seja, só podemos constatar a sua existência porque o ser humano não existe necessariamente a partir de uma determinação prévia, mas de modo contingente, que é o contrário da necessidade, quer dizer, sem uma razão que o explique integralmente. Em segundo lugar, uma vez que não possui uma essência que o defina, o homem não está determinado a ser alguma coisa segundo padrões anteriormente estabelecidos. Não está determinado a ser por qualquer inteligência que o tenha concebido antes, por exemplo, Deus, que o teria criado, ou por qualquer outra instância, mesmo natural, que o precederia. então, é no decorrer desse processo de existência que o homem há de constituir o seu ser. Desse modo, não se pode falar propriamente numa natureza humana, se, por natureza, entendemos aquele núcleo permanente, fixo, que, segundo a tradição, constituiria uma essência. entretanto, as consequências mais importantes dessa nova posição são de caráter ético. Se o homem não possui essência, se aquilo que ele é não se deduz de uma determinação de sua natureza, isso significa que a constituição do seu ser, nesse decurso da existência, será devida unicamente a ele mesmo. Quer dizer que o homem será aquilo que vier a fazer de si mesmo. O seu ser, não sendo algo dado, de antemão, coincide com essa tarefa, que seria a da construção da própria vida ou da própria existência, o que ele fará através da sua conduta, isto é, das suas ações. Por isso, no centro desta concepção, que é a concepção existencialista da realidade humana, está a noção de liberdade. Por quê? Porque a origem do homem é o próprio homem, o que significa que ele será aquilo que escolher fazer de si mesmo. A liberdade de escolha é originária, ela é também absoluta. Isso quer dizer que ela não é condicionada por qualquer determinação anterior. Assim, se nós quisermos insistir na necessidade ou na conveniência de uma definição de realidade humana, esta definição só poderia ser uma. Liberdade. O homem é liberdade. Isso quer dizer que ele não a tem como uma qualidade, como um atributo, como uma faculdade, como pensava a filosofia clássica. A liberdade é ele mesmo. Isso é, a subjetividade e a liberdade são idênticas. Nós percebemos, então, que isso não é, de fato, uma definição, porque a liberdade não nos diz o que o ser humano é. Ela abre possibilidades para que ele escolha o que virá a ser. Pelo fato de sermos liberdade, a única escolha que não podemos fazer é a de deixarmos de ser livres. Daí, a célebre frase que constitui uma espécie de emblema da filosofia de Sartre, que é muito repetida. O homem está condenado a ser livre. Isso expressa uma relação certamente bastante paradoxal entre liberdade e fatalidade. É como se nós dissessemos que somos fatalmente livres, o que estamos destinados a ser livres. O que parece uma contradição, mas é a forma pela qual a filosofia da existência, sobretudo com Sartre, nos diz que nós não podemos escapar da nossa própria liberdade. E essa liberdade originária, isso é outra consequência ética, implica uma responsabilidade total. na verdade, sempre se soube que a responsabilidade é a contrapartida da liberdade. Quase todas as teorias éticas dizem isso. Por quê? Somente aquele que é livre pode ser responsabilizado pelas suas ações. Alguém que seja estritamente determinado a agir, a partir de alguma força a qual ele não poderia resistir, este certamente não pode ser considerado como responsável. Talvez por isso as teorias éticas sempre procuraram remeter a nossa liberdade ou o grau em que exercemos a nossa liberdade alguma instância de onde ela proveria e com a qual poderíamos dividir a nossa liberdade. Pois dessa forma dividimos sobretudo a responsabilidade. Ela pode ser dividida com Deus, com a sociedade, com as minhas tendências naturais, com o meu inconsciente, com o meu partido. Não importa. Se a minha liberdade não for total, não serei totalmente responsável. o humanismo de Sartre nesse sentido é difícil, porque para ele a liberdade e a responsabilidade são vistas de uma maneira originária e muito radical. O homem está só, surge gratuitamente no mundo, desaparece do mesmo modo, nada o explica, não tem fundamento, não possui raízes metafísicas nem naturais. É nessa solidão e nesse desamparo que ele exerce a liberdade e que ele é inevitavelmente responsável por si. Na verdade, ele é responsável por si mesmo e pelos outros também, porque não havendo valores universais previamente determinados a que se possa recorrer como critério de escolha, cada vez que um homem escolhe, cada vez que ele exerce um ato livre, ele escolhe também o critério, ele escolhe o valor a partir do qual este ato é efetuado. E esse valor que surge com a liberdade é único, não pré-existia, é ao mesmo tempo particular, fruto de uma escolha individual, mas é também universal, porque exprime tudo aquilo que se possa atingir em termos de critério moral. Ao exercermos a nossa liberdade por nós mesmos e ao inventar valores e critérios dessa liberdade, atingimos nessa invenção tudo aquilo que poderíamos atingir, nada mais a que possamos recorrer, nada mais que possamos esperar. Se procuro, por exemplo, agir a partir do critério de humanidade, então tenho que inventar essa humanidade, tenho que inventar o homem, porque esse critério humano do meu ato somente vai existir no meu próprio ato e a partir da minha própria escolha. E, portanto, se há algo de universal nos critérios e nos valores morais que orientam a nossa conduta, essa universalidade não vem de uma instância transcendente nem de algo que seja diferente de nós. Ela vem de nós mesmos, é uma espécie de singularização de uma universalidade que nós procuramos viver. Trata-se, portanto, de uma liberdade difícil, de um humanismo difícil, porque não posso fugir da responsabilidade do ser humano. Na verdade, não posso fugir da responsabilidade de ser humano, isto é, ser livre. Sou responsável pelas escolhas, através da qual eu vou me constituindo, vou construindo a minha existência, e, ao me constituir, é como se eu estivesse propondo a todos os demais os valores e critérios da existência. então, por ser essa liberdade absoluta e radical, nem por isso ela é exercida no vácuo, no vazio, porque existir é estar no mundo, na verdade, existir é estar gratuitamente lançado no mundo. Só que, estamos no mundo sempre de forma concreta e definida, ou seja, sempre numa dada situação. A forma de estar no mundo é sempre uma situação definida e delimitada. Por exemplo, há todo um conjunto de fatos que delimitam a minha situação no mundo e nos quais eu não posso interferir. Até porque já existiam antes que eu aparecesse. A época em que eu nasci, o lugar, a família, a classe social, enfim, uma série de condições que eu não escolho, que eu não posso modificar, e que são aquelas em meio às quais vai acontecer o exercício da minha liberdade. E, portanto, a minha liberdade é, ao mesmo tempo, limitada e possibilitada por tudo isso que me rodeia. E, sobretudo, pelos outros, pelas outras pessoas que me rodeiam. e esse exercício de liberdade é limitado porque ele se exerce de encontro a essas condições. Elas atuam muitas vezes como obstáculos. O Sartre as chama de índices de adversidade. E também é possibilitado porque as minhas escolhas sempre dependerão, em grande parte pelo menos, do sentido que eu vier atribuir a esses fatos e as outras pessoas com as quais me defronto. Não posso mudar o fato de que existem coisas e de que existem outras pessoas, de que existe um mundo objetivamente dado. Mas posso, livremente, atribuir este ou aquele sentido a esses fatos. E é nessa diferença entre o fato bruto e o sentido que eu posso atribuir a ele através da minha liberdade, é nesse espaço, nessa diferença, que justamente ocorre o exercício da minha liberdade sempre situada. portanto, paradoxalmente, uma escolha absoluta e ao mesmo tempo uma escolha mediada pelos fatores que constituem a situação em que eu vivo e que podem atuar como determinantes na situação em que eu vivo. Há, portanto, um papel desta situação como contexto da liberdade. E é esta noção de situação e a função que ela desempenha na constituição da nossa existência que nos leva à história. Porque uma situação é sempre uma situação histórica. Quer dizer que ela é vivida dentro dos limites de um tempo e de um lugar em que as pessoas agem historicamente. Um sujeito livre é sempre um agente histórico. A existência, portanto, é sempre uma existência histórica. com isso, a liberdade e a responsabilidade de que nós falamos ganham significações muito concretas e muito bem determinadas. A existência não é uma noção abstrata ou indeterminada porque ela sempre ocorre de forma histórica e concreta. Indivíduos e grupos são produtos históricos. Sartre concorda desse ponto de vista com o marxismo quanto ao estabelecimento dessa relação entre os homens e a história. A realidade humana tem na existência a sua origem e o seu fim precisamente porque o processo de existir ocorre concretamente como um processo histórico. Nesse sentido, cada indivíduo é a sua história. Ele não é mais do que a sua história. Ele não é mais do que a existência histórica que acontece de modo singular no contexto mais amplo de uma história geral. Sartre, quando fala da interioridade, da subjetividade, não pensa em noções ou em conceitos de tipo cartesiano, como uma alma ou uma interioridade do espírito. Ele pensa em algo que se expressa sempre na história. Uma subjetividade que não se expressa num mundo objetivo, em ações, em condutas, em atos, não existe. A existência consiste exatamente nisso, em expressar isso que nos é interior, mas sem que se possa fazer realmente uma separação entre essa dimensão da interioridade que valeria por si mesma e a sua expressão objetiva, externa, coisas que os clássicos costumavam separar, dando a alma, ao espírito ou à interioridade uma certa autonomia que dentro de um processo existencial não tem cabimento, porque justamente seria como que voltar a conceber esta essência independente, autônoma, que depois poderia vir a ser expressa acidentalmente ou secundariamente. nada disso para Sartre corresponde a uma noção concreta da existência ou desse processo de existir sempre histórico, sempre expresso em atos e em condutas dos indivíduos, ou seja, na história dos indivíduos, nas histórias pessoais. Essas histórias pessoais que se dão sempre num contexto maior, disso que nós chamamos de história geral. Ora, se há esse contexto e se cada um de nós é uma história individual enquadrada nesse contexto maior, então não seria o caso de dizer que a história nos limita, que a história nos determina, já que, como vimos há pouco, nós somos produzidos historicamente, Sartre concorda com Marx sobre isso, sem dúvida, sem dúvida, a história a história nos determina. Mas, acrescenta Sartre, ela nos determina ao mesmo tempo em que a fazemos, pois, assim como só podemos conceber indivíduos históricos, assim também temos que entender que só existe história na medida em que existem indivíduos que a fazem, agentes históricos. Na verdade, o Sartre procura ser fiel à dialética proposta por Marx, segundo ele, mais fiel até de que os próprios marxistas, em alguns casos, ao entender que entre o sujeito e as condições objetivas na qual ele está inserido, há uma tensão, há uma contradição entre polos opostos. Isto é propriamente uma relação dialética, ou seja, um tipo de relação em que nenhum dos dois termos se reduzirá ao outro, em que nenhum será subordinado pelo outro. é bem verdade que a liberdade subjetiva se opõe a essas grandes determinações nas quais estamos inseridos, que são as determinações objetivas da história. Mas é justamente dessa oposição irredutível entre a subjetividade e a história que resulta aquilo que nós chamamos de experiência humana, que é uma experiência histórica, vivida em diferentes situações por indivíduos que fazem a história ao mesmo tempo em que são feitos por ela e que vivem essa experiência, significando-a intimamente, subjetivamente e expressando essas significações de forma sempre singular e irrepetível. Pensar dialeticamente, então, é aceitar essa oposição, aceitá-la como constitutiva, tanto da história quanto do indivíduo. uma das estruturas da existência que o Sartre examina na sua obra mais conhecida, que é o ser e o nada, é o que se designa como alteridade, o que quer dizer que o sujeito existe para si, mas também para os outros, sempre nessa simultaneidade, para si e para os outros, o que significa que somos sujeitos, mas somos também sempre objeto para outros sujeitos e o que cada um vai fazer de si ao construir a sua existência incluirá aquilo que ele poderá fazer com o que os outros fizerem dele. Estar no mundo é, portanto, viver nesse regime de intersubjetividade com todas as consequências que isso pode trazer. Essa intersubjetividade, esse jogo, por vezes, conflituoso de individualidades ou de subjetividades, é sempre concretamente vivido numa situação histórica determinada e de acordo com diversas relações, entre as quais a de conflito, conflito entre indivíduos, grupos, classes sociais. As condições gerais e objetivas do que nós chamamos como contexto histórico não anulam, no entanto, a singularidade dos indivíduos, porque cada um vive singularmente, subjetivamente, essas condições através das histórias pessoais que exprimem cada uma à sua maneira uma história que é de todos. Isso não quer dizer que haja uma harmonia entre as intenções subjetivas dos indivíduos e a história na qual eles se inserem, na qual essas intenções deveriam se concretizar. Pelo contrário, o cenário do mundo muitas vezes deforma os nossos propósitos, muitas vezes nos custa reconhecermos-nos nos resultados das nossas próprias ações. Muitas vezes esses resultados distorcem, invertem as nossas intenções. Isso é consequência, em primeiro lugar, de que não agimos sozinhos. Outros também agem e as liberdades se entrecruzam. Às vezes elas se complementam como se estivessem em fusão, momentos em que indivíduos, grupos e até uma sociedade inteira podem operar em uníssono, mas em outros momentos há um conflito, há uma oposição dessas liberdades, porque há diferentes projetos existenciais e históricos. é verdade, portanto, que há limites para a liberdade, porque as situações, de alguma maneira, determinam as nossas ações. Mas é verdade também que somos livres para lidar de diferentes modos com essas mesmas determinações. Diante dos fatos, por exemplo, que pesam sobre nós, que constituem o nosso entorno. Podemos nos resignar ou podemos tentar superá-los. Podemos viver estritamente segundo a realidade que nos é dada ou podemos tentar transcender essa realidade e projetar outras possibilidades. Se estas vão se realizar ou não, isso depende do grau de adversidade das coisas. Mas somos livres para escolher. E quando escolhemos uma possibilidade diferente da realidade existente, é como se já estivéssemos de algum modo agindo em prol desse futuro, motivados por uma realidade possível, que, no entanto, ainda é inexistente. e motivados mais do que pela própria realidade existente. Por que isso acontece? Porque a realidade humana é, sobretudo, projeto. O homem é o ser que pode fazer a experiência dos possíveis. Isso é daquilo que ainda não existe. É dessa forma que os limites que nos determinam são também, ao mesmo tempo, as possibilidades de os transgredirmos e de superação. Isso quer dizer que determinação e liberdade sem dúvidas são polos opostos, mas são igualmente constitutivos da existência e da história humanas. Nos seus textos teóricos, Sartre expôs pormenorizadamente os aspectos estruturais e históricos dessa existência que precede qualquer essência. Essa é outra das frases emblemáticas do existencialismo. A existência precede a essência. Isso está exposto como estrutura e como história nos livros, nos ensaios filosóficos de Sartre, nos romances, nos contos, nas peças, ele representou literariamente essas situações em que o homem se vê às voltas com a sua própria liberdade. Nos ensaios de crítica literária, nos ensaios de análise política, ele também procurou compreender a vida real, inclusive através da ficção. e procurou entender também como os outros escritores expressam isso. Todas essas formas de expressão convergem a partir das suas diferenças, naturalmente, para uma abordagem que nós chamamos de filosofia da existência. e precisamente por ser uma reflexão sobre a liberdade, sobre os paradoxos da liberdade, isso é, sobre o drama humano. A filosofia da existência não só comporta, como exige essas múltiplas formas de expressão, o texto teórico, o romance, o conto, a peça teatral, a análise literária, o texto político, até mesmo de circunstância. Porque a pura representação teórica, a partir desses códigos objetivos da razão, que costumam formar os nossos hábitos intelectuais, isso jamais conseguiria expressar a complexidade e a contradição de uma existência que não é natureza, não é coisa natural, não é uma entidade metafísica, mas é um processo histórico de constituição singular disso que entendemos como subjetividade humana. uma constituição de si mesmo, portanto, uma constituição na qual nós nos constituímos e somos constituídos, porque é algo a um tempo livre e determinado, algo pelo qual cada um é única e inteiramente responsável. e isso tem a sua expressão mais íntegra no que se costuma conhecer em Sartre como o engajamento ou o compromisso, o compromisso histórico. E a esse respeito coube a Sartre não apenas nos dizer muitas coisas, mas também ser um exemplo vivo. Como nós sabemos, o século XX foi marcado por guerras, genocídios, perseguições, catástrofes de toda a ordem. A partir da Segunda Guerra Mundial, dificilmente nós vamos achar algum acontecimento ligado a essa sucessão de barbárie contra o qual o Sartre não tivesse falado e não tivesse escrito. Esses compromissos incluem uma coerência difícil, porque a realidade histórica é contraditória. Nem sempre nós podemos conciliar completamente a liberdade com o dever. mas talvez a verdadeira liberdade esteja sobretudo nisso, correr os riscos imanentes a situações que não são totalmente claras, principalmente para aqueles que as vivem imediatamente. Assim, Sartre apoiou o Partido Comunista francês, depois veio a criticá-lo duramente, quando do episódio da intervenção na Hungria. Assim, ele se engajou na causa do proletariado, mas ao mesmo tempo criticou o marxismo ortodoxo. Em todas essas intervenções, em todas essas mudanças, no entanto, jamais se desviou daquilo que seria a verdadeira causa, ou seja, jamais deixou de se manifestar em favor da emancipação e contra a alienação. jogou todo o seu prestígio de intelectual nos episódios da Guerra da Argélia, da Guerra do Vietnã, entre muitos outros. E o fez precisamente porque via nesses compromissos não um rebaixamento ou uma instrumentalização da sua condição de escritor, de filósofo, de intelectual, mas, pelo contrário, via nisso a forma mais humana de ser filósofo, escritor e intelectual. Tudo que é humano nos concerne, mas também tudo que é desumano e tudo que é inumano igualmente nos concerne, porque somos responsáveis, já que nada vem ao mundo senão pela liberdade dos homens. Sartre foi muito consciente disso. A filosofia, a literatura, toda obra humana acontecem num tempo e numa hora vividos pelos homens. o que a filosofia e a literatura possuem de universal deve ser sempre encarnado a partir de compromissos históricos concretos, sem a ilusão de que possamos sobrevoar a história, sem a ilusão de que possamos chegar a uma generalidade abstrata que dê conta de tudo. E, principalmente, sem cultivarmos a ilusão de que poderíamos nos omitir, porque, como já vimos, a liberdade é fatal. A fatalidade da liberdade pesa sobre nós e nos impede de fugirmos de nós mesmos e da nossa história. Então, o que temos a fazer é assumir essa liberdade na forma do compromisso consciente, com uma lucidez que provenha da compreensão dos nossos limites e da insatisfação necessária dos nossos desejos. O que o ser humano mais persegue é a sua própria identidade. é a sua realização completa, ou seja, é a sua essência. O existencialismo também vive desse paradoxo. Toda a realidade humana está na existência, mas há algo em nós que nos impede de nos contentarmos com isso. Queremos uma essência, queremos uma identidade, algo dado e definitivo. todos os nossos desejos reportam-se a uma coisa que o Sartre chama desejo fundamental. O desejo fundamental é o desejo de ser. Ser para além de toda a existência. Ser com necessidade. Ser para além de toda a contingência e de toda a gratuidade. ser em si e por si como Deus que talvez seja a projeção maior desse desejo humano. E, portanto, tendo em vista essa falta que nos constitui, essa incompletude que nos caracteriza, porque aquilo que nos falta não nos falta acidentalmente, aquilo que nos falta nos constitui, aquilo que está ausente da nossa condição nos constitui tanto quanto aquilo que está presente. O homem sendo não só a realidade, mas sendo também a possibilidade, é uma espécie de encontro, de síntese problemática entre o que ele é e o que ele não é. dentro dessas características existenciais, dentro desta dificuldade de ser, é que nós temos que agir, porque existir é fazer, fazer e fazer-se, agindo muito mais por honestidade do que por esperança, neste mundo que é apenas humano, neste mundo de homens que se desencontram em meio de uma história cujo sentido, por força mesmo da liberdade daqueles que fazem essa história, vai permanecer sempre obscuro e sempre ambíguo. O existencialismo, que aliás é um termo de que o Sartre não gostava, não pode ser visto como alguma coisa que identifique um autor ou mesmo que identifique uma filosofia. Ninguém se torna existencialista ou deixa de sê-lo porque não se trata de um rótulo. A liberdade que é aquilo que o existencialismo traz à nossa vista, aquilo que ele revela para nós e aquilo através de que ele nos revela a nós mesmos, não é alguma coisa que alguém possa vir a ter ou de que possa dispor conforme as conveniências. E assim, numa época que é aquela em que nós vivemos, em que a perda de referências nos leva à indiferença, ao relativismo, ao cinismo, pela impossibilidade de identificação de valores individuais, de valores coletivos, políticos, talvez, a atualidade de Sartre consista exatamente em nos mostrar que a nossa identidade não significa a construção e a fixação de uma imagem de nós mesmos, mas deveria consistir em assumirmos o livre compromisso de uma identificação muito lúcida e muito crítica com a história que nos é dado viver. Muito obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Rafael, em primeiro lugar. Fantástica sua apresentação, fascinante. Eu queria só pedir para que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre a dicotomia entre o determinismo e a liberdade, porque, conceitualmente, acho que todo mundo aqui concorda, mas quando a gente olha na prática, parece que as pessoas são mais determinadas do que agem livremente. A gente olha para as pessoas ao redor, a gente olha para os meios de comunicação, a gente olha para a mídia, a gente olha... Eu fico pensando, não sei, tem pessoas que parece que a gente consegue dizer exatamente o que elas vão fazer em todos os passos da sua vida, ou em todos os momentos da sua vida, parece, aparentemente. Para mim, está que a liberdade também, menos do que uma fatalidade, seria alguma coisa a ser conquistada. Mas aí eu acho que eu vou mais para o lado da essência lá. Dá para falar só mais um pouquinho a respeito disso? Porque o meu único ponto é esse, na prática parece que isso não se aplica do jeito com que foi falado. Certo. Na verdade, o progresso histórico, o progresso da civilização leva cada vez mais a determinações que pesam sobre nós. Isso é um paradoxo, porque, na verdade, o progresso da ciência, da técnica, o curso da civilização, ele foi pensado nos seus primórdios como liberação. Foi pensado para que o homem pudesse ser o senhor do seu destino. Isso era o sonho dos humanistas clássicos. Mas, justamente porque o homem acaba criando livremente as determinações que pesam sobre ele, é que nós vivemos hoje esse paradoxo. Parece que, quanto mais temos condições de exercer a nossa liberdade, porque teríamos os meios para isso, menos a exercemos. Quando comparamos, por exemplo, a nossa vida, os instrumentos, os meios de que podemos expor hoje com aquilo que havia há anos atrás, há décadas ou há centenas de anos atrás, nós percebemos, então, que, sem dúvida nenhuma, houve um progresso dos meios. E que esses meios foram pensados pelos humanistas fundadores da nossa civilização como meios de nos liberarmos. Mas não fizemos. Quer dizer, a nossa história é a história da criação da nossa própria alienação. O Sartre não ignora isso. Ou seja, ele não é otimista. Pelo contrário, ele percebe que a liberdade é um exercício muito difícil, porque, sendo ela aquilo que mais expressa a condição humana, naturalmente, quando nós vivemos numa época em que a condição humana é difícil de ser expressa, em que o inumano, o desumano se sobrepõe à humanidade, então, é claro que também o determinismo, a servidão se sobrepõe à liberdade. mas o Sartre insiste muito nisso. Nós criamos todas as condições do viver humano e criamos todas as condições da desumanidade ou da inumanidade. Então, mesmo quando nós nos sentirmos no ápice da alienação, se formos honestos, se não formos de má fé, como diz ele, teremos que entender que isso é obra nossa, obra humana. O mundo desumano é obra humana. E o mundo em que as pessoas são escravas é um mundo que foi instituído livremente pelos homens. Isso é paradoxal, seguramente, mas faz parte das contradições da história. Boa noite. Eu me permito uma pergunta. Qual seria a diferença ou a relação que existe entre o materialismo e o existencialismo? O materialismo afirma, a visão marxista que eu tenho disso, que o homem é produto do seu ser, o seu ser econômico. Portanto, parece que ser, existência, podemos colocar mais ou menos dentro dessa mesma... E dentro dessa visão, a liberdade, por exemplo, poderia ser a solidariedade, são valores puramente econômicos. Portanto, derivadas da necessidade, a busca da liberdade é uma consequência do ser econômico, do existir no sentido econômico, já que se supõe que, segundo a visão dele, tudo é econômico. me dissesse um pouquinho assim, onde se separa a ideia que me parece que o existencialismo, no caso, na visão materialista, já até que certamente já existia um pouco. Certo. Você tocou na questão das relações entre o existencialismo e o marxismo, que está no centro da filosofia do Sartre, principalmente depois de 1960, quando ele escreveu os seus trabalhos sobre a teoria da história ou a filosofia da história. O Sartre diz muito claramente que o marxismo é a filosofia insuperável da nossa época porque o marxismo só será superado quando as condições econômicas, históricas, sociais forem superadas. E, portanto, a filosofia da nossa época é o marxismo. O existencialismo se inscreve nessa filosofia. De que maneira? Em primeiro lugar, o Sartre concorda que há condições gerais e objetivas de determinação da nossa conduta. E essas condições são econômicas. É um modo de produção. Aquilo que nós expressamos nas nossas condutas, desde as mais corriqueiras até as mais complexas, seguramente é um modo de produção. Isso Marx está completamente certo. Agora, aí entra a parte existencialista. Os sujeitos, ao expressar isso, o fazem segundo a sua singularidade. E, portanto, se existem condições objetivas que pesam sobre os indivíduos, existem também condições subjetivas pelas quais eles absorvem essas condições do meio, essas determinações, eles as interiorizam e eles as expressam. De que forma? Singularmente. É como se a subjetividade de cada um transfigurasse essas condições objetivas a que todos estamos sujeitos e nós, então, as expressamos subjetivamente, singularmente. Veja, portanto, que há sempre dois polos em tensão. Daí há o pensamento dialético. Você não pode menosprezar o sujeito e dar uma total prerrogativa às condições objetivas, por exemplo, às condições econômicas ou à realidade geral do modo de produção. Porque isso seria fazer com que todos os indivíduos constituíssem uma série que expressaria igualmente essas determinações. E não é assim que acontece. Nós as expressamos de maneira diferenciada. Por quê? Porque vivenciamos o geral de forma peculiar. Então, é isso que o Sartre gostaria que os marxistas da sua época entendessem. Trata-se de, justamente porque vivemos uma relação dialética entre as condições gerais e o particular, dar igual peso a essas condições e entender que existem, sim, determinações gerais de ordem econômica e que são expressas singularmente pelos sujeitos que as vivem significativamente. Então, alguém as expressará em poesia, o outro as expressará de outra forma. Enfim, todos nós, sem dúvida nenhuma, expressamos a realidade em que vivemos no seu sentido mais geral. No entanto, expressamos particularmente, singularmente. a categoria do singular em sátira é importante. Ela seria algo como uma síntese entre o geral e o particular. Ou seja, não existe aquele indivíduo particular que fosse a tal ponto individual que escapasse a toda e qualquer determinação geral. Mas também não existe um indivíduo que seja apenas o puro reflexo das causas que pedam sobre ele e das condições gerais sobre as quais ele vive. Então, no entremeio, você tem essa expressão da generalidade, da universalidade, mas sempre uma expressão singularizada. E, portanto, ele acredita que se o marxismo aceitasse que as condições estruturais históricas evidentemente são reais, o que há de mais real. Mas o indivíduo também é real e você tem, então, um jogo, uma oposição, uma tensão dialética entre essas duas instâncias e disso resulta a história, disso resulta a experiência histórica. Então, aí, entende o Sartre que o marxismo estaria sendo mais concreto, porque ele estaria considerando não apenas o geral, as grandes causas da história, mas também o singular, o singular concreto, a maneira pela qual os indivíduos vivem e expressam essas condições gerais. Então, sem dúvida nenhuma, você falou econômico. O Sartre não duvida de que o econômico é uma categoria geral e nós o expressamos, só que dentro dessa peculiaridade, da expressão humana, individualizada, singularizada. Boa noite. Eu não sou da área da filosofia, é uma curiosidade, sei lá, que me veio, é um esclarecimento que eu gostaria de pedir. É o seguinte, eu acho que a massificação, as exigências do nosso momento, padronizam bastante o comportamento das pessoas. E eu vejo que elas expressam a sua individualidade, os seus desejos, as suas, talvez, expectativas, de uma forma meio que ficcional, pela internet. Que o anonimato possibilita, então, às pessoas uma existência mais prazerosa. uma existência diferente daquela que ela, a qual ela se submete no cotidiano. Agora, por que as pessoas não enfrentam, então, e não tentam alterar o seu cotidiano vivendo os seus desejos na realidade? e assinando embaixo deles? Certamente, porque o anonimato nos isenta da busca da identidade. E isso é cômodo. Isso é cômodo porque a identidade é alguma coisa que nós vamos buscar sempre, durante toda a nossa existência, e nunca vamos conseguir atingir. É um desejo, por definição, insatisfeito. Ora, esse desejo, ele se manifesta, então, em primeiro lugar, numa certa imagem que procuramos formar de nós mesmos e fixar para nós. É um certo tipo de representação que cada um faz de si mesmo, porque essa representação, essa imagem, ela aparece para nós como um padrão fixo. ela nos confere uma identidade. E aí, confiamos nisso. Confiamos nisso e saímos um pouco desse percurso contínuo, que é o percurso existencial, de estarmos, por assim dizer, correndo atrás de nós mesmos. Nós estamos sempre um pouco adiante de nós e um pouco atrás de nós, mas nunca em nós. nunca estamos em casa, por assim dizer, porque a casa seria a essência, aquilo que a filosofia, a psicologia clássica prezavam tanto e que o sátrio acha que não existe. É uma coisa, é um construto humano justamente para prover esse desejo de identidade. Agora, há uma outra forma de não precisarmos mais perseguir essa essência individual e essa identidade inatingível. É simplesmente reiterarmos no adonimato aquilo que seria uma espécie de essência geral, ou seja, aquilo que é todos e não é ninguém. Então, se nós reiteramos isso, se nós não nos colocamos, se nós, como você diz, não assinamos, mas simplesmente reiteramos aquilo que já lá está e nos inserimos numa grande imagem, num coletivo anônimo, então, isso também nos dá uma certa imagem e até mesmo uma certa segurança. Não é a nossa imagem, não é algo individualizado, mas é alguma coisa no qual também podemos nos apoiar ao reiterar esse coletivo anônimo. E temos os meios para isso. Portanto, a renúncia à identidade é também, em certo sentido, uma busca da essência, mas essa essência geral que está, por assim dizer, disseminada, não nos pertence particularmente, mas é aquilo que partilhamos anonimamente com todos, com todos os outros que também estão para nós nesse anonimato abstrato. Então, o que hoje nós perseguimos através da fragmentação da identidade é justamente isso, é uma identidade abstrata, é sermos abstratos. E esses meios que nos permitem esse tipo de comunicação, de pseudo-comunicação, eles corroboram isso, corroboram o anonimato, a abstração e, portanto, a morte do indivíduo. certamente o Sartre não chegou a tirar todas as consequências da situação contemporânea, dessa que nós mais imediatamente vivemos. Mas ele já mostra claramente que essa busca da essência, essa busca da identidade, ela pode se dar também, muito paradoxalmente, pela renúncia à própria identidade e à própria liberdade. É uma forma perversa de encontrar aquilo que nós, no fundo, sabemos que nunca vamos encontrar mesmo na forma mais autêntica. Boa noite. A questão que eu tenho é a seguinte, se poderia dizer que o indivíduo seria tanto mais livre, teria tanto mais liberdade, quanto mais tivesse conhecimento, consciência daquilo que o determina, daquilo que o condiciona em sua vida, no seu agir, no seu pensar, no seu sentir? Esse é o ideal clássico da liberdade, não é? e é também aquilo que o Engels coloca como sendo a verdadeira liberdade. O conhecimento da necessidade, a coincidência com a necessidade. Veja que, desde o da filosofia grega mais tardia, o estoicismo, passando pelo espinosismo, no século XVII, chegando até o próprio marxismo, principalmente na vertente Engeliana, nós temos essa concepção. Para o Sartre, no entanto, essa concepção, ela é intelectualista, ou seja, ela é unilateral. Porque o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo, não pode levá-lo à liberdade, porque esse conhecimento nunca será completo. Haverá sempre um lado obscuro daquilo que nós chamamos de consciência de si. O Sartre não é a favor do inconsciente freudiano, mas ele concorda que nós não nos conhecemos inteiramente. E, portanto, aquilo que nós chamamos de consciência de si tem sempre um lado claro e um lado obscuro. Ora, como a clareza jamais adverá totalmente, se a liberdade dependesse dela, então, a liberdade seria uma construção intelectual, uma construção advinda dessa clareza e dessa distinção que temos sobre nós mesmos. Ora, a liberdade também está inscrita nos desejos mais obscuros do ser humano. E, nesse lado obscuro da consciência, nessa espécie de quarto escuro que muitas vezes nós estamos, que é, por exemplo, como o Sartre designa, a infância, a entrada do indivíduo na história. O indivíduo entra na história através de um quarto escuro, ele passa por esse quarto escuro que é a sua infância, onde ele não se conhece, onde ele é, de certa forma, passivo, ou onde ele se faz passivo. e, portanto, ainda assim, nós estamos às voltas com a nossa própria liberdade. Em meio à obscuridade, em meio a desejos que não conhecemos bem, em meio a finalidades das quais não temos consciência clara. Então, não pode haver uma dependência da liberdade em relação ao conhecimento, a não ser para aquelas tendências filosóficas mais clássicas e otimistas que fazem do intelecto a grande prerrogativa, a grande faculdade humana, aquela que deve imperar sobre todas. Aí sim, então a liberdade dependeria do conhecimento, como tudo dependeria do conhecimento. Mas a complexidade existencial do ser humano faz com que essa concepção seja vista pelo Sartre como unilateral. boa noite. Eu sou jornalista, aqui, aí eu queria saber, me interessa muito a relação mídia e filosofia. Em setembro último, a gloriosa revista Veja decretou que Sartre estava ultrapassado como filósofo e só restava um ou dois textos dele como literatura. O senhor concorda com essa análise? Essa análise, veja bem, você, aí, não só foi feita pela revista Veja, mas ela foi feita por várias publicações no mundo inteiro, inclusive francesas, em que há mesmo essa opinião muito disseminada de que o Sartre, o existencialismo sartreano é algo completamente ultrapassado. Isso tem uma causa bastante precisa. O Sartre, ele foi vítima do modismo, ou seja, o existencialismo entrou em moda, isso é a pior coisa que pode acontecer com ideias, ideias quando entram em moda morrem, morrem, são distorcidas completamente. Então, e o Sartre tentou protestar contra isso, mas ele mesmo disse, ele disse, esse rótulo de existencialista, isso colou em mim, colou em mim e eu acabei aceitando. Ele faz essa autocrítica. Mas no começo, nos seus primeiros textos, quando ele reage às críticas, ele disse, existencialismo não tem nada a ver com o que dizem por aí. Existencialista e essencialismo, isso é algo que o seu livro, o primeiro livro corrobora, é uma coisa técnica, é uma filosofia no sentido técnico tradicional. Digamos que não é bem assim um pouco de exagero do próprio Sartre, mas o fato é que entrou em moda, tornou-se uma espécie de estilo, foi uma espécie de coqueluche parisiense e das periferias de Paris, com a noz aqui, e depois passou, como toda moda passou. E, portanto, a filosofia do Sartre, ela não foi considerada, inclusive isso que eu até enfatizei um pouco demais, essa ligação com a história, com o marxismo, isso tudo é completamente oposto àquela imagem do existencialismo, da liberdade, como a disponibilidade total, a isenção, a falta de compromisso. Quando não houve ninguém mais engajado em todos os problemas do seu tempo do que o próprio Sartre. E aí vem a segunda causa. Por aí, então, ele incomoda. Por um lado, ele virou moda. Depois que ele deixou de ser moda, ele passou a incomodar. porque não é próprio de um filósofo sair na rua com o megafone a favor dos argelinos ou dos vietnamitas. Então, ele incomodava. E esse incômodo também tentou-se remeter à moda, a um certo engajamento precipitado, a um certo voluntarismo. De tudo isso, ele foi acusado. E, em meio de todas as acusações, essas acusações, o que passou em branco foi a coerência difícil, mas mantida de forma muito nítida desde os seus primeiros escritos em que a existência é enfatizada, em que a liberdade existencial, a angústia, todas aquelas coisas que entraram em moda eram muito enfatizadas, até o compromisso histórico, o engajamento histórico e mesmo revolucionário. Por quê? Porque tudo isso tem como base a situação histórica, a existência histórica. A existência não se separa de história, não se separa de situação, não se separa de compromisso e não se separa de liberdade e desse exercício difícil da liberdade. Então, é isto que também prejudica e faz com que haja uma certa tendência a afastar o Sartre, porque ele traz esses problemas. ele traz esses problemas e os coloca diante de nós. Nós que temos essa tendência, inclusive, tão encorajada pela mídia de renunciar à identidade, de renunciar à liberdade, de simplesmente seguir, de simplesmente adotar uma opinião e assim por diante. Então, nessas condições, evidentemente, alguém que fale de uma liberdade radical e de uma responsabilidade igualmente radical não é bem-vindo. E, portanto, os textos do Sartre, principalmente aqueles que tematizam essas coisas e que são realmente difíceis, são áridos, são pouco lidos, pouco conhecidos, esses textos nunca foram estudados e a eles nunca se deu o devido valor, a não ser por aqueles leitores que não são muitos. Então, há uma imagem difusa de um Sartre existencialista e de um Sartre voluntarista que faz passeata com os maoístas. Entre essas duas coisas, perdeu-se justamente isso que o Sartre chamava de o dever da razão, o dever de compreender e de compreender participando. Boa noite, professor. Tentando dar uma ligação sobre a minha, da minha pergunta com o que o senhor já vinha desenvolvendo, o senhor disse, de uma liberdade que seria mais aceita hoje, que seria a liberdade descompromissada, a liberdade de fazer o que quiser. Eu acho que isso me remeteu à minha pergunta, que seria de fato uma reflexão melhor sobre o começo da sua palestra, sobre o que é a essência e o que é a existência. O que viria do Descartes, que é o primado do pensamento e a existência como pensamento sartreano. Então, eu concluí que o que a gente vive hoje seria o primado do pensamento do que é ideal, do que nós deveríamos ser. Eu vou ficar muito confuso se eu tentar desenvolver mais aqui, mas eu queria que o senhor desse um pouco de nome aos bois, no sentido do que seria essa força que estaria podando essas ideias existencialistas e estaria tirando elas de moda e colocando elas como incomodativas na sociedade contemporânea. Veja que a história da cultura, a história da filosofia, ela foi, na sua maior parte, pautada por essa perspectiva que nós chamamos de essencialista. Quer dizer, para conhecer, para agir, é preciso que se parta de uma essência. essa essência que te dá aquela base, tanto para o seu conhecimento, para o seu comportamento teórico, quanto para a sua própria existência. Então, esse é o ponto que vai incidir na proposta sartreana. Há uma hierarquia tradicional entre essência e existência, pela qual a existência é secundária, a existência explicita uma essência. Nós somos o que somos, e explicitamos isso na nossa existência. O que faz com que haja uma determinação bastante nítida do nosso comportamento, da nossa conduta, do nosso próprio ser. E essa palavra ser, ela já é muito característica, porque se poderia até fazer uma distinção, se eu quisesse chatear vocês com jargão filosófico, poderia até se fazer uma distinção entre ser existir, no sentido de uma determinação absolutamente essencial, uma essência como núcleo permanente de algo, e a existência como uma mera explicitação ao longo de uma vida, por exemplo, disto. A inversão que o Sartre faz consiste exatamente nisso. De onde terá vindo essa hierarquia, essa prioridade da essência, de onde ela terá vindo? Para ele, ela veio de uma concepção que, em termos gerais, nós podemos chamar de técnica. Assim como para fazer alguma coisa eu preciso saber o que faço, esse saber o que eu faço, é ter na minha mente uma certa antevisão, o Aristóteles chamava isso de causa formal. Se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ter na minha mente a forma disso que eu vou fazer, senão eu não faço. E, ao fazer, essa forma materializa-se, torna-se uma essência. Ora, como teria surgido o ser humano, por exemplo, para um racionalismo, uma filosofia criacionista, uma filosofia cristã? Assim, Deus, como um técnico, um super técnico, ele naturalmente tem no seu pensamento essa ideia da substância humana, ele cria a partir dessa ideia, ele cria a partir do seu pensamento. E, portanto, o homem é algo que existe antes de existir. Ou seja, ele é uma essência, depois ele vem a existir conforme essa essência. E, portanto, tudo que ele for estará em conformidade com isso, bem determinado na sua série de ações, etc. Quiser, podemos chamar isso a sua liberdade. Mas, enfim, ainda que chamemos de liberdade, essa série de ações tem aquela prefiguração essencial, pelo menos na mente de Deus. Ora, essa hierarquia que o Sartre acha que se aplica a artefatos, a coisas, ele acha que não se aplica ao ser humano. No caso do ser humano, se nós deixarmos de lado esses pressupostos metafísicos, da criação, do surgimento, do homem, etc., você simplesmente não tem a explicação. As coisas que existem, nós sabemos como elas foram feitas, porque nós as fazemos ou a natureza as fez. Mas o próprio ser humano, nós não sabemos acerca da sua origem. Então, onde está a sua origem? Nele mesmo. Até onde possamos saber? Nele mesmo. E é essa origem nele mesmo que faz também com que ele mesmo seja a sua finalidade. e essa origem e essa finalidade acontecem e se relacionam por meio da liberdade. E, portanto, a existência é liberdade. Fica, então, desfeita essa hierarquia. Nós dissemos ela invertida. Na verdade, ela não é invertida, porque não significa que nós passemos, então, a considerar que a existência vem em primeiro lugar e depois vem a essência. Não é isso. Porque a essência não vem, nós não chegamos a ela. Nós queremos chegar a ela. É o nosso desejo. Na verdade, a essência, a identidade, está no nosso desejo, mas nunca na realização. Então, provavelmente, não há uma inversão, só há, propriamente, existência e a perseguição constante da identidade ou da essência. E isto se faz se a gente quiser usar outra expressão paradoxal, de um modo necessariamente livre ou necessariamente contingente. É por isso que o Sartre pode aceitar o marxismo, aceitar que há determinações, aceitar que há injunções de toda espécie sobre a nossa conduta, limites, obstáculos, e que ainda assim somos livres. Porque é o nosso modo de nos posicionarmos diante disso, de lidar com isso, de escolher o que vamos ser e fazer a partir desses obstáculos que constitui a liberdade. E, como você bem disse há pouco, nós hoje entendemos que liberdade é a liberdade de fazer o que se quer. Não. A liberdade não é a liberdade de fazer, porque não podemos fazer nada. Somos seres absolutamente limitados. A liberdade é a liberdade de escolher. e aí vem algo que talvez seja também uma peça forte do existencialismo e algo dramática. É que, como nós temos a liberdade de escolher, mas não temos a liberdade de fazer ou de realizar, a maioria das nossas escolhas e principalmente a nossa escolha fundamental, que é aquela da nossa própria identidade, é sempre frustrada. levando em conta a complexidade da liberdade na existência, eu queria uma opinião do senhor e não, assim, necessariamente do Sartre. Se não há mais moral trans-existencial, como diz o Sartre, e nenhuma moral, vamos dizer assim, transcultural, como diz o Nietzsche, o senhor acha que existe possibilidade ou mesmo necessidade de uma moral absoluta ou transcendental? Olha, vou primeiro responder pelo Sartre. Veja que eu insisti no fato de que o Sartre é um humanista e ele se considera um humanista radical. Ele se considera mais humanista do que o Descartes, porque todos os outros humanistas, clássicos. Por quê? Porque justamente ele acha que o homem inventa a si mesmo. Inventar a si mesmo significa inventar o valor que vai pautar as suas ações. O valor pelo qual eu vou exercitar uma vida que eu acho digna, humanamente digna, ética. Eu vou inventar isso. E eu deveria inventar isso sem apelar para coisa alguma, sem apelar para qualquer tabela prévia de valores, para nenhum mandamento, para nenhuma injunção social, para nenhuma determinação prévia. Isso deveria brotar, por assim dizer, da minha própria liberdade. mas, ainda assim, como nós vivemos sempre numa situação determinada em que há família, há sociedade, há fatos, há outros, há política e todo esse contexto no qual nós estamos inseridos, é claro que tudo isso atua de maneira determinada sobre isto que deveria ser a invenção do valor moral, do valor de conduta a partir de nós mesmos. Então, veja bem, eu julgo e posso dizer, agora, interpretando já o Sartre, não sendo talvez totalmente fiel a ele, mas interpretando que somente nas situações limite é que nós podemos fazer eventualmente a experiência dessa invenção. O próprio Sartre insinua isso. Ele diz, durante a ocupação, ele escreve um texto muito expressivo sobre a ocupação alemã em Paris, durante a Segunda Guerra. Ele diz, durante a ocupação, as pessoas eram torturadas para revelar informações acerca da resistência francesa e coisas e tal. E, nessa tortura, que é uma situação de solidão, uma situação em que os vínculos de solidariedade com os outros estão postos de uma forma longínqua e você atua como aquele que pode fazer ou desfazer os nossos, pode denunciar ou não, por exemplo. nessa situação limite, ele diz, existe a invenção. Se eu me calo, eu invento um tipo de homem. Se eu falo, eu invento outro. E isso eu faço a partir de mim mesmo e a partir da minha liberdade. Eu julgo que se pode dizer com isso, então, que justamente porque o exercício da liberdade desse ponto de vista é muito difícil, nós não o exercitamos na vida cotidiana. Na vida cotidiana sempre alguma coisa a partir da qual nós agimos, a partir da qual nós acreditamos e instituímos a nossa conduta. Mas, porventura, em situações limite, em que justamente a solidão e o desamparo que são constitutivos do ser humano aparecem mais nitidamente, então, talvez, nesse momento, se possa fazer essa experiência que, portanto, seria rara de uma liberdade verdadeiramente existencial, de uma liberdade inventada. a verdadeiramente, a verdadeiramente, a verdadeiramente, O que é isso?